Aspectadores, obrigado a todos vocês, os nossos internautas que estão ligadinhos aí na nossa programação. Hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2017, o dia que vai dar início ao Camaforró 2017 na cidade de Camaçari, comemorando 20 anos de Camaforró. E hoje nós daremos para você daqui a pouquinho também toda a programação desse dia, quem vai cantar, como começou, quais são as músicas principais e você vai participar com a gente no dia de hoje. Você vai poder dizer também na nossa página onde você vai passar o seu São João, onde você vai curtir o São João. Se você gostou da programação, hoje o dia é seu. Você vai poder comentar com a gente também na nossa página que já está disponível e você já está acompanhando aí a gente pela nossa programação. Você acessa lá Visão Diária e você vai estar conectado com a gente, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que sempre têm contribuído para que a nossa programação seja de qualidade. Quero começar o programa de hoje dando uma notícia. Primeiro, uma quadrilha que acabou sendo presa na orla da cidade de Camaçari. E é isso mesmo que você está ouvindo aqui. A produção está passando para a gente aqui de primeira essa quadrilha que acabou sendo presa aí. Viu? Mandaram aqui para mim aqui. Eu tenho que abrir aqui, viu? Não tem jeito não. Polícia militar aí da 59ª CIPM prendeu no dia de hoje aí em Barra do Jacuípe, dois homens e três mulheres acusadas de tráfico e porte ilegal de armas. Segundo a polícia, após denúncias que no condomínio Bosque das Árvores estaria acontecendo tráfico de drogas, com os acusados, a polícia acabou encontrando um fuzil M4. É isso mesmo que você está ouvindo. A bandidagem está cada vez mais armada, viu? É arma de alto calibre, um fuzil M4 calibre .556, uma carabina .30, uma porção do material que foi apreendido aparentando ser maconha. E também a polícia encontrou munições calibre 12 e .556, além de dois notebooks e quatro celulares. Informações que foram passadas aí é de que os capturados fazem parte de uma quadrilha especializadas em agências financeiras. Então está aí dado a informação para você que já está ligadinho aí na nossa programação que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. O nosso entrevistado de hoje não pôde comparecer com a gente para bater um papo, a agenda super lotada. Ele teve que viajar de última hora, mas com certeza nós marcaremos uma outra oportunidade. Amanhã estará conosco aqui, quem irá se apresentar também nesse cama forró, a Nádia Meireles vai estar com a gente batendo papo no dia de amanhã. Hoje você vai ficar comigo aqui apenas com as informações e se você pudesse ver, meu amigo, dá a entradinha lá no site www.visãodiaria.com.br para você ver o armamento que esses bandidos estavam portando nessa quadrilha que fora presa aí pela 59ª CIPM. Tá certo? Olha, eu quero dizer outra coisa aqui para vocês também, é que o nosso programa hoje vai deixar você participar com a gente, mandando aí, é claro, a sua pergunta ou mandando também dizer onde você vai passar o seu São João. A hora é agora, fala para a gente aí que a gente quer ler aqui o seu recadinho, onde você vai passar o seu São João para a gente. É extremamente importante falar sobre isso aqui na nossa programação, tá certo? Então faça o seu comentário, manda para a gente e a gente vai estar aqui pronto para estar mandando aí. Já tenho aqui um recadinho aqui, mandar um abraço aqui para o Dinho Jesus, está dizendo muita chuva hoje, hein? Com certeza o Camaforró vai começar, muita chuva, mas quem vai para o camarote não vai ter tanto problema, né? O camarote da resenha vai estar lá também, quem está no camarote vai ter uma coberturazinha, quem não tiver vai ter que levar o guarda-chuva, porque o dia hoje em Camaçari realmente está de muita chuva. Mandar um abraço também para o meu amigo Josué, que está dizendo aqui também parabéns pelo trabalho, informação de qualidade. Obrigado aí a você também, o nosso amigo Josué, que está também ligado na nossa programação. Mandar um abraço aqui também, quem está assistindo a gente aqui, é o Anderson Silva, quem vai estar aqui no Camaforró, e o Roque Santos, que também está ligadinho aqui assistindo a gente. Obrigado Roque pelo carinho da audiência, ligadinho aí também na nossa programação, tá bom? Olha, você que pensa em viajar, tenha muito cuidado com as estradas, muito cuidado, porque a chuva acaba atrapalhando e nesse período junino, muita gente também acaba tomando um licorzinho a mais e acaba tendo dificuldades na estrada. Você tem que ter um cuidado dobrado, tem que dirigir por você e pelo outro. Então, muito cuidado, já sabe que álcool só combina com o seu carro, não combina com você. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Agora a turma está dizendo que você pode ir para as festas de Uber ou pode ir de táxi também, é claro, não é? Você também pode ir de táxi para a festa, fica mais cômodo, melhor e também mais seguro. Então, festividade tem que ser com segurança. Deixa eu mandar também aqui um abraço aqui para o meu amigo Diógenes Milanes Falcão, está dizendo aqui, fé em Deus, esse ano cama forró de qualidade. Está aí o Diógenes, obrigado Diógenes por participar com a gente. Você pode também mandar o seu recadinho aí. Fala para a gente o que você está achando desse cama forró, completando 20 anos. É a vigésima edição do cama forró e você participa com a gente, tá bom? Olha, um recadinho aqui da produção. Se você precisa de comunicação visual, não esqueça que o lugar é Foz Comunicação. Você procura ali o meu amigo Fabiano, diz que viu aqui na nossa programação, vai receber um descontaço e além de ser bem atendido, viu? Fica ali na rua Duque de Caxias, ali na rua da Brasil Gás, muito conhecida aqui em Camassari. Foz Comunicação tem tudo para visualização e deixar você muito mais informado e com qualidade. Tem preço e tem qualidade. Foz Comunicação. Você também que está aqui vendo a gente nesse momento, não pode esquecer que internet de qualidade é Bahia Link. E Bahia Link, é claro, vai estar no cama forró esse ano, completando aí 20 anos na sua edição. Você vai poder usar o Wi-Fi grátis ali no cama forró, começando no dia de hoje. E você vai poder tirar sua selfie, fazer o seu vídeo, mandar para os seus amigos. Até porque o importante de tudo é registrar os melhores momentos. E internet de qualidade em Camassari, na Bahia e no Brasil, tem nome, Bahia Link, é genuinamente camassariense. Liga aí, 3023-6500 e peça a melhor internet de Camassari. Se você estiver vindo aqui pelo centro da cidade, não esqueça que você precisa dar uma entradinha aqui no Shopping Riviera, esse empreendimento que está aguardando você, a sua visita. Vem aqui também fazer um lanche, dá uma olhadinha nas lojas e você vai também encontrar o que você precisa. Shopping Riviera no coração de Camassari, no centro da cidade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Genilson Cabeça. Está dizendo aqui, manda aí, Edilson, um abraço a toda a equipe. Que delícia! Olha o nome da equipe, rapaz. Equipe, que delícia! Estão ligados aí no Visão TV. Um beijo para todos vocês aí da equipe. Que delícia que está ligadinho na nossa programação. Uma outra informação para você é que nós também estamos sendo vistos lá em Dias Dávila pelo site Dias Dávila Agora. Deixa eu mandar um abraço aí para a minha amiga Val, que está ligadinha no nosso programa aí em Dias Dávila. E o meu amigo Alessandro. Ontem ele estava ligadinho no nosso programa, mas, infelizmente, a produção comeu mosca, porque aqui a gente tem que dizer que foi a produção, né? Porque não falou para a gente, não disse quem estava, a produção fica aqui. A produção fica aqui, fica olhando para mim assim, parecendo até que é o fã aqui de quem está do lado de cá, é dos outros virar fã, é a produção que fica aqui. Todo mundo me olhando, na hora de dar o recado, nada. Eu lembrei agora até do finado João Pinho, né? Que tinha aquele negócio que dizia assim, ô minha senhora, que eu tenho que dizer, ô meu senhor, manda esse negócio aí para dizer quem é que está aqui ligado com a gente. Alessandro, profissional de qualidade, ele trabalha com comunicação visual também, e trabalha com ótica, é, ótica slim lá em Dias Dávila. Vamos convidar o Alessandro para fazer parceria com a gente aqui também, é claro, já está convidado, né? Tem um aqui que usa um óculos aqui, o grau é lá em cima, é caro o óculos dele, viu? E ainda mais que o médico diz que ele tem que fazer o óculos é de 6 em 6 meses, aí é pior, a mais ainda. Mas a gente pode fazer essa permuta aí, viu? Alessandro, um abraço para você, ele que é um menino aí muito inteligente, trabalha bastante nessa área aí de ótica. Alessandro aí da ótica slim, aí em Dias Dávila. Obrigado a todos vocês também pelo carinho. Manda um abraço para o Atilson aqui, rapaz, jogador de futebol. O Atilson aqui, Canela de Garça, viu? Olha o nome do homem, Canela de Garça. Está aqui ligadinho assistindo a gente também, nesse momento, o Atilson que também participa do futebol lá, do Verdes Horizontes. Olha, você que não veio ainda, venha aqui em Camaçari, esse ano, a Feira do Milho Bombô. Eu já participei aqui de várias Feiras do Milho, mas essa desse ano eu nunca vi tanto milho não, rapaz. E o milho está barato, viu? Você compra aqui 5 milhos por 2 reais. Foi o primeiro ano que eu vi o milho realmente ser barato. Começou o mês de junho vendendo a 1 real a espiga. Agora você tem milho aqui, 3, 5 espigas por 2 reais. Só não come milho esse ano, quem não quiser, né? Quem sabe a produção amanhã, sexta-feira, trazer um milhozinho cozido para a gente ver aqui, um milhozinho assado. Ao vivo é sempre bom, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Flavinho e para a Tuca. A Tuca está ligada aí na nossa programação, rapaz. Obrigado, Tuca. Ligadinho aí. É Tuca é do cabelo ou não? Tuca é do cabelo? Ah, eu preciso ir lá, Tuca. Ajeitar aqui o cabelo, dar uma escova e tal. Produção não gosta não, viu, Tuca? Mas eu vou dar um pulinho aí. Vamos fazer essa parceria aí com o Tuca. Daqui a pouco a gente divulga também o Salão de Tuca aí na Glebacê, tá certo? Que também é de qualidade. Olha, se você quiser comprar os produtos que compõem o São João, canjica, milho, ginipapo, licor, laranja, você vem aqui no Centro Comercial de Camaçari e você vai ter tudo o que você precisa para o seu São João. É isso mesmo. E esse ano o Centro Comercial foi literalmente reformado. Esse ano o Centro Comercial teve uma arrumação que ficou melhor para você transitar. Teve banderolas esse ano, coisa que dificilmente existia. Teve forró esse ano, rapaz. Tem até o camarada lá com a sonfonazinha dele, o triangulozinho. E você chega no Centro Comercial aqui de Camaçari, você se sente literalmente dentro do São João. Então, mandar um abraço aí para a minha amiga Natal, aí no Centro Comercial, e também para o administrador do Centro Comercial, o Coronel Arcanjo, tá bom? Mandar um abraço aqui todo especial para ela, né? Rapaz, repórter de qualidade, também assistindo a gente, minha amiga Jane Oliver. Pense numa morena bonita, viu, rapaz? Pense numa morena bonita. Olha, tem gente com ciúme aqui, viu, Jane? Porque eu estou falando isso aqui, viu? Não se ligue não, fica aí. Tem gente com ciúme. Jane Oliver, profissional de primeira qualidade, também aí, trabalhando também na rede Record. Rede Record. E também, agora eu troco muito o site. Tem dois sites parecidos, né? Tem Camaçari Tem, o dela é Camaçari Tem, pronto. Então, vá lá no site da minha amiga Jane Oliver, fazer esse mexinho aqui, viu, Jane? Parceria, parceria. Camaçari Tem, da minha amiga Jane Oliver. Mandar um abraço aqui, o Dio Jesus está dizendo assim, olha, a visão diária vai fazer a cobertura do Camaforró? Com certeza, hoje, amanhã e sábado estará lá fazendo essa cobertura. Quem vai estar também lá fazendo a cobertura, colocando fotos e tudo mais, é o FestiFotos, que também, como é o nome do rapaz? D'Angelo, né? D'Angelo, manda um abraço pro D'Angelo aqui, que também sempre está ligado na nossa prova. Mas, rapaz, esse ano vai ter muita coisa boa nesse Camaforró, viu? Mas vou falar de uma coisa ruim aqui. Parar um pouquinho. Feve agora uma reunião da imprensa com o prefeito do município, Antônio Alinaldo, mas eu nunca vi tanta gente desconhecida dessa cidade. Nunca vi. gente que eu nunca vi na cidade, nem pra comprar um milho no centro comercial. Tava lá a imprensa. A imprensa fantasma é? Só pode ser. Porque quem é da imprensa aqui na cidade, a gente conhece, todo mundo conhece quem é quem. Aqui a gente sabe até quem é o doido do Rosito, até Rosito, que é meia aloprada, a gente sabe que quer fazer imprensa, né? Não é imprensa, mas quer fazer, né? Rosito. Aí a gente conhece Antônio Cruz, Paulo Cosme, Mário Augusto, Sidney, né? A gente conhece João Problemático, o Lamarão, e o João Leite também. A gente conhece os meninos, conhece o Josué também, que é da área. Conhece o Fernando Simões, conhece Giza, Júlio, conhece a Fabiana, do nosso metrópole, Marlene, a gente conhece Franco, do Fatos e Foto, esse povo que faz parte aqui do Mithier de Camassari, que é do dia a dia, Rock Santos, não posso esquecer não, é, Rock Santos, Mário Bai, Dado Dinamite, Alex Freita, eu não posso esquecer esse pessoal não, Tony, Cruz, Joutan Sumiu, esqueça, a produção fica dizendo, cadê Joutan, cadê Joutan, Joutan Sumiu, rapaz, Joutan, depois que Joutan brigou aí e ganhou dinheiro aqui, um bocado em Camassari, foi embora, foi embora, levou, é tanto que ele andava na Record gritando lá, eu tenho duas casas, eu moro em Guarajuba, eu moro em Monte Gordo, eu digo, Joutan, decida aí, você mora em Guarajuba ou em Monte Gordo, Joutan? É, tem que ver onde é que você mora, porque assim, tem gente que mora em Monte Gordo e diz que mora em Guarajuba, viu, tem a pistazinha que é uma diferença muito grande, casa que você compra de 50 mil em Monte Gordo, a mesma casa em Guarajuba custa meio milhão de reais, então, a gente tem que saber, ele dizia, eu estou aqui em minha casa em Guarajuba, mandar um abraço aqui, para Joutan Araújo, ele também, ah, tem Abilênio Vicente, que também trabalha com ele, o Abilênio, né, rapaz, que também, manda um abraço para o Nando também, o Deogival do Carmo, que também é um dinossauro, Zé Antônio, que também é, mora boca livre, não pode esquecer, quer dizer, é a imprensa de camassaria, a gente sabe quem é, a gente sabe, agora, quando você chega em uma coletiva de imprensa, você olha assim, e tem aquele ali de que, é aquele ali de onde, não é a imprensa de camassaria, eu fiquei bestificado assim, nunca vi tanta gente desconhecida, mas vamos deixar isso para lá, não tem nada a ver, não vou ganhar dinheiro, eu tenho só que estar comentando aqui mesmo, sobre a questão dessa, da imprensa, que a gente não conhece, tá certo, essa aí, é a imprensa aqui, vamos dar um abraço para, Jani Oliver, e N Oliver, é diferente, tem que mudar, não tem nada a ver, tem parentesco nenhum, N Oliver, com Jani Oliver, não tem parentesco nenhum, mas são bem, parecidos, tá certo, é, Rosa Santos, muito bem meu amigo, é verdade mesmo, tá vendo, a Rosa tá me dando aqui, razão, em relação a essa questão aí, da imprensa, que muita gente diz que é, e outra viu, tem gente que diz que é imprensa, que só quer aparecer, só na hora do bom, na hora do ó, faz-me rir, na hora de fazer mesmo a coisa, sem ter nada, não vai não, só vai, ainda esqueci ainda, rapaz, da Gisele, ali do, do programa, o jornal executivo, é Gisele, e a outra é, é Merri, Gisele e Merri, é, e esqueci de, Josué, Josué Marinho, e Pastor Ney, né, que também faz o programa, ali, na programação, ali, da Lintorraninha, tá certo, a gente tá aqui justamente, pra gente, mandar um abraço, pro Guimar, que também tá ligadinho aqui, o Givaldo Alves, tá aqui, dizendo aqui, olha, eu sou fã, número um, do Visão Diária, viu, um abraço aí, pra toda a equipe, valeu, Givaldo, obrigado, a Pathy Oliveira, tá aqui também, dizendo, coladinha, no Visão TV, um beijo, pra você, Pathy, esse beijo, é especial, pra Pathy, né, vocês sabem, né, eu já gosto, eu já gosto, uma dica pra você, que vai para o São João, esse ano, aqui, em Camarçari, tá certo, você que vai, participar do São João, existe esse ano, uma proposta, pra que você possa ter um lugar, para estacionar, você vai poder, ir até o shopping, Bolevar, e vai deixar o seu carro lá, mas, diz, se eu vou vir a pé, não, haverá vans, no local, que vai, conduzir você, para o centro da festa, e depois, vai lhe trazer novamente, agora, só quem vai poder, tirar o automóvel, é o dono do carro, não adianta mandar, A ou B, ir lá, tirar não, tá certo, carro, moto, cavalo, vai botar lá, no estacionamento, que eu vou falar daqui a pouco, o povo está procurando, para botar, de graça, se você não quiser, ir para o shopping, Bolevar, esse estacionamento, aí, é gratuito, tá certo, a prefeitura, está, numa parceria, com o shopping, Bolevar, eles cederam, toda a área, de estacionamento, e a prefeitura, vai colocar o translado, para você, curtir a festa, tranquilamente, porque, ao redor, do cama forró, não vai ter condição, de estacionar, não vai haver estacionamento, o estacionamento, do clube social, será, para os convidados, e a imprensa, só para quem, tem, credencial, para poder, entrar lá, já próximo, aí, ao cama forró, a FAMEC, vai estar, também, privatizando, aí, o seu estacionamento, você vai pagar, uma teteiazinha, e você, vai estacionar, seu carro, na FAMEC, se você, quiser, mais distante, do da festa, tem, também, o carrapicho, meu amigo, Zé Carlos, mandar um abraço, aí, para o Zé Carlos, viu, rapaz, é, Zé Carlos, Zé Carlos, também, vai estar, privatizando, lá, o estacionamento, e, o Zé Carlos, mandou avisar, para a gente, que lá, moto, 10 reais, e carro, 15 reais, tá, deixa eu mandar, um abraço, aqui, para ele, senão, eu crio, problema, sério, João Lima, está ligado, aqui, assistindo a gente, ao vivo, obrigado, João, você sabe, que sua audiência, para mim, é extremamente, importante, e é bom, que você também, esteja ligadinho, aí, com a gente, tá certo, deixa eu dizer, então, aqui, para você, que nós vamos ter, no dia, 23, e no dia, 24, na Orla, de Camassari, Areias, Vila de Abrantes, Arembep, Barra do Pojuca, e Monte Gordo, também, vai acontecer, o São João, tá certo, hoje, só, aqui, na sede, todo mundo, da Orla, hoje, vem, para, para a sede, agora, amanhã, 23, e sábado, 24, vamos ter, São João, em Areias, Vila de Abrantes, Arembep, Barra do Pojuca, e Monte Gordo, a nossa convidada, de amanhã, a Nádia Meireles, vai cantar, no Cama Forró, aqui, e vai cantar, também, em Arembep, vai estar, participando, também, na programação, em dobro, deixa eu mandar, um abraço, aqui, para o meu amigo, Eduardo Conceição, tá aqui, ligadinho, aqui, dizendo, muito bom, valeu, Eduardo, obrigado, também, pelo seu carinho, pela sua audiência, tá bom, olha, você que mora aqui, em Camarçari, você já deve ter visto, ali, onde era uma antiga, concessionária, aqui, na avenida, Jorge Amado, próximo, ao posto, de gasolina, quem entra, para ir, ali, onde tem, o motel, Camarçari, tem uma área, grande, ali, em frente, ao posto, de gasolina, e, na avenida Jorge Amado, eu estou dizendo, na avenida Jorge Amado,